Escuta não, vale a pena negar O que tu vasca dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine 12 em 12 e 12 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman, Rusty, Faith, Miss Bitch Gostava de acreditar Balsas e Monsters, em uns logo a rede Escuta não, vale a pena negar O que tu vasca dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine 12 em 12 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman, Rusty, Faith, Miss Bitch Gostava de acreditar Balsas e Monsters, em uns logo a rede Escuta não, vale a pena negar O que tu vasca dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine 12 em 12 e 12 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman, Rusty, Faith, Miss Bitch Gostava de acreditar Balsas e Monsters, em uns logo a rede No, vale a pena negar Oh It's the flow, James T-Rose Fido as the Overruled Yeah Ha 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 Put your hands up, he quebra ou ice JB Kaligla dropa no mic Come overruled,ёл e wrotete no mambo Pachibas, sounds delusho, Teddamb Los T-Rose, dois me ler o cué We tem do flow, it survives, wait Agora ao nunca ouso de Pois no sure, a bambu Hey Memboi Oh, membo Yeah Ha ha A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri